Uma década depois da morte do jornalista Valério Luiz e depois de quatro adiamentos, o júri presidido pelo juiz Lourival Machado, enfim, teve início. São sete jurados, sendo seis homens e uma mulher. 24 testemunhas devem ser ouvidas. No primeiro dia, além de parte das testemunhas, o delegado Ellington Carvalho, que esteve à frente das investigações, também foi ouvido. Mas espero que seja a última vez e que haja, enfim, a prolação de um veredito, seja pela condenação, seja pela absolvição, porque já se passou muito tempo desde a prática do crime. Durante o julgamento, por volta do meio-dia, o juiz Lourival Machado deu uma pausa de uma hora para o almoço. O mesmo aconteceu à noite. Esse cronograma deve ser seguido durante os três dias de júri. Depois do intervalo de quase uma hora para o almoço, No começo, o período da tarde, as atenções foram voltadas para o delegado Ellington Carvalho, que à época estava à frente das investigações. O delegado falou por quase duas horas e meia e depois foi questionado pela defesa dos réus. Eu só vim ter contato com a investigação depois de muitas oitivas que já tinham sido realizadas. Eu me ingressei cerca de duas semanas depois, aproximadamente. Nesta força-tarefa que foi composta. Esta já é a quinta tentativa de realizar o julgamento. Na última vez, um dos jurados saiu do hotel por conta própria e foi em casa tomar um remédio, o que fez o júri ser adiado. Para evitar que isso acontecesse outra vez, o juiz determinou que todos os jurados fossem acompanhados o tempo todo por dois oficiais de justiça e um policial militar. O filho de Valério Luiz atua mais uma vez como assistente de acusação. Não é um processo simples, é um processo tenso. Então, eles ficam temerosos. Eu tenho certeza também que remuer isso que aconteceu ali para eles também é algo sofrido. Então, a gente espera que não tenha mais adiamentos para não submetê-los de novo a isso também. Em relação à assistência de acusação pelo Valério, ele é formado em Direito, ele tem capacidade técnica para estar. Mas mais do que isso, ele sempre demonstrou uma força muito grande nesse processo porque é uma posição muito difícil. Para ele, figurando como advogado ali, na assistência ele não tem filtro nenhum. Tudo que acontece no processo, toda e qualquer manobra, todo e qualquer problema, é passado para ele diretamente. O empresário Maurício Borges Sampaio, os policiais militares Ademar Figueiredo e Djalma Gomes da Silva e o também empresário Urbano de Carvalho Malta participaram dos julgamentos sentados lado a lado no tribunal. Dos cinco acusados, apenas Marcos Vinícius, que mora em Portugal, não participou do julgamento. A defesa dele alegou que Marcos Vinícius estava trabalhando em um novo emprego e que ele não teria autorização para acessar a internet para participar online. Mas segundo o juiz, se Marcos Vinícius não comparecer no julgamento, será julgado à revelia, que é quando o réu é comunicado oficialmente no processo e não se defende. O julgamento, o réu pode comparecer se ele quiser. Se ele não quiser aparecer aí, é opção dele. Quem obrigatoriamente tem que estar aí é o advogado dele. Por isso que foi odiado daquelas outras vezes, porque os advogados do Maurício foram embora. Então o advogado dele estando aí, o julgamento corre normalmente. Ele comparecer, ele ser interrogado ou não, é uma faculdade dele. Mas sendo condenado, ele vai ser extratitado de lá e cumprir pena normalmente. Ricardo Naves, que agora entra no caso como novo advogado de Maurício Sampaio, também representa Ademar, Djalma e Urbano. Selecionamos tudo aquilo que, como o lenhador faz, ele tira a casca e deixa o cerne. Nós estamos atentos ao cerne, trouxemos elementos para demonstrar o conceito de sentença falácia dessas acusações. Música Música